Eu vi céu aberto Vão pra Manguabimundal Amei Cada instante que passei Neste lugar Pensei É feliz Quem vive lá Refiz Minhas malas Meu astral Vou matar Minha saudade Na doçura Do seu sal E Por mais terras Que eu percorra Não permita Deus que eu morra Sem voltar A Maceió Maceió Por mais terras Que eu percorra Não permita Deus que eu morra Sem voltar A Maceió Nadei Pajussara Da piscina Natural Bordei Com as rendeiras Do pontal Beirei E acho o doce Do beijudo Mirante Eu vi guaxuma E pioca Floriana Eu sei que é tu Guardei Maceió Bem no cantinho Do coração Deixei Minhas pegadas No seu chão Parti Com seu brilho Em meu olhar Mesmo eu dizendo Até breve A vontade É de ficar E Por mais terras Que eu percorra Não permita Deus que eu morra Sem voltar A Maceió Por mais terras Que eu percorra Não permita Deus que eu morra Sem voltar Maceió Maceió Oh, Maceió Nadei Pajussara Da piscina Natural Bordei Com as rendeiras Do pontal Beirei E acho Doce Do beijo Do mirante Eu vi guaxuma E pioca Floriana Eu sei que é tu Guardei Maceió Bem no cantinho Do coração Deixei Minhas pegadas No seu chão Parti Com seu brilho Em meu olhar Mesmo eu dizendo Até breve A vontade É de ficar E Por mais terras Que eu percorra Não permita Deus que eu morra Sem voltar A Maceió Maceió Por mais terras Que eu percorra Não permita Deus que eu morra Sem voltar A Maceió Maceió Eu sou da terra Onde a lagoa Eu sou da terra Onde a maré chais De tantos risos De tantas loas Tantas ilhas Tantas croas A sombra Dos coqueirais Eu sou da terra Onde a lagoa Da terra Onde a maré chais De tantos risos De tantos risos De tantas loas Tantas ilhas Tantas croas A sombra Dos coqueirais Calabares 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 de Holanda Mares de uma banda E o velho Chico Alçã Esse Graciliano Esse Jorge De Lima Essa nega Onde a lagoa Onde a maré chais Onde a maré chais É zumbi Dos palmares O leão De cores Não há Quem não morra De amores Pelo meu lugar Não há Quem não morra De amores Pelo meu lugar Eu sou da terra Onde a lagoa Da terra Onde a maré chais De tantos risos De tantas loas Tantas ilhas Tantas croas A sombra Dos coqueirais Eu sou da terra Onde a lagoa Da terra Onde a maré chais De tantos risos De tantas loas Tantas ilhas Tantas croas A sombra Dos coqueirais Ah Cabanada Do norte Um misto Sem sorte Os carretés Deltonio Vilela Pontes De Miranda Aurélio Diaz Ah Mesa rica De renda E de tantos sabores Não há Não há Quem não morra De amores Pelo meu lugar Não há Quem não morra De amores Pelo meu lugar Ah Brincadeira Brincadeira É chegante O guerreiro Que dança Ela vai tremer Vai tremer No chão Zé Maria Tenor Entra Pedro Teixeira É o brandão Ah Ah Dos prazeres Senhora Abençoe os senhores Não há Quem não morra De amores Pelo meu lugar Não há Não há Quem não morra De amores Pelo meu lugar Onde há Lagoas Amarechais Rizos e lojas Ilhas e croas Correais Onde há Lagoas Amarechais Rizos e lojas Ilhas e croas Coqueiras Alagoas Estrela Radiosa Que refugia Ao sorrir Das manhãs Da república És filha donosa Maga estrela Entre estrelas Irmãs A alma Pucra De nossos Avós Como bênção De amor E de paz Hoje Paira Fugir Sobre nós E maiores Mais fortes Nos faz Tu Liberdade Formosa Gloriosa Osana Em tuas Salve A terra Vitoriosa Glória A terra De Alagoas Tu Liberdade De trabalho De trabalho Osana Em tuas Salve A terra Futurosa Glória A terra De Alagoas Tu Liberdade Formosa De Alagoas De Alagoas Salve A terra Futurosa Glória A terra De Alagoas Boa noite Boa noite Senhoras Boa noite A quem tiver Me ouvindo E a quem tiver Fingindo Que não Tá Também Boa noite A quem tiver Sorrindo Boa noite A quem chora Também Boa noite A quem tiver Amando E a quem tiver Pensando Que perdeu Seu bem Guerreiro Chegou a hora De cantar O amor Chegou a hora De espalhar A bondade E a felicidade Que São João Mandou Chegou a hora De pular A fogueira Chegou a hora De soltar Balão Chegou a hora De beijar A moça De tampar As ousas Pra soltar Rojão Se eu me casar Com a mulher Feia demais Vou de tudo Que ela queira Pra não ver Ela chorar Eu digo isso Porque sou um cabra homem Ai de mim Se a mulher some Eu não sei Nem cozinhar Guerreiro Cheguei agora Nossa senhora É nossa defesa Tristeza Pode-se ir embora Aqui no meu terreiro Ninguém sofre Ninguém chora Guerreiro Da chanda branca Tem boa garganta Bukê de rosa amarela É bela Fulô da parasita Tem moça bonito Meu guerreiro é de donzela Oh minha gente Dinheiro só de papé Carinho só de mulher Capitação Maceió Oh minha gente Dinheiro só de papé Carinho só de mulher Capitação Maceió Oh Maceió Do pastorio e do forró Do coco Do fandangue Da chegança Do rezado E da esperança Do que é bom Ficar melhor Oh Maceió Oh Maceió Do pastorio e do forró Do coco Do fandangue Da chegança Do rezado E da esperança Do que é bom Ficar melhor Oh Maceió La vez que é da mulher É Maceió Hey La vez que é da mulher É Maceió Conta de lápis Escrevo amor A vista Viajei de mar acima Te encontrei em Maceió Minha sereia Ponta verde Baixo Sara Os teus braços Embalam Saudades de Maceió Em mim de mar Ah de amor Ser de carinho Sol e mar De Maceió É de eterno E de ilusão Oh Maceió Você voltou Meu coração Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió De Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió De Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió Conta de lápis Escrevo amor A vista Viajei de mar acima Te encontrei em Maceió Minha sereia Ponta verde Baixo Sara Os teus braços Embalam Saudades de Maceió Em mim de mar Ah de amor Ser de carinho Sol e mar De Maceió É de eterno E de ilusão Oh Maceió Você voltou Meu coração Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió De Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió De Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Do sol De Maceió Reine de mar, ar de amor Ser de carinho, sol e mar de Maceió É dia eterno e de ilusão Oh Maceió, você roubou meu coração Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai que saudade do céu Mergulhar no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Maceió Maceió Mergulhar no azul piscina Mergulhar no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina Mergulhar no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina E a jangada partindo pro mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Música Viaja E a jangada partindo pra o mar, pra pescar Minha sereia, Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia, Maceió És Maceió, altiva e majestosa Feliz nasceste entre a lagoa e o mar Ao lado da capela milagrosa De um velho engenho, pobre e sécula Pelo trabalho e pelo esforço ingente Com a bravura dos teus filhos nobres E debaixo de um sol glorioso e quente Veio a riqueza dessas terras pobres A tua glória promana Desses teus filhos audazes Cujo alto valor se irmana Ao dos heróis mais capazes Maceió, terra adorada Ó terra bela e altaneira Tua história é proclamada Pela nação brasileira Tu tens paisagens Maceió famosas Teu sol é quente e o teu luar é claro São tuas praias belas e formosas De um tom de prata deslumbrante e raro E desde o alvorecer das madrugadas Da ponta verde as curvas do ponta Os coqueiros e as velas das jangadas Dão-lhe o vigor de tela natural A tua glória promana Desses teus filhos audazes Cujo alto valor se irmana Ao dos heróis mais capazes Maceió, terra adorada Ó terra bela e altaneira Tua história é proclamada Pela nação brasileira Maceió, terra adorada Eu esse ano vou pra Maceió, vou pro farol guerreiro campeão Eu vou rever o meu guerreiro amado, vou dançar trajado na televisão Eu vou rever o meu guerreiro amado, vou dançar trajado na televisão Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Foi no primeiro de outubro de quarenta, mundo quase se arrebenta, a lua do sol se escondeu Apareceu o nevoeiro na aurora, de oito, na nove hora, mundo velho escureceu Eu tava lá em Palmeira, no meio da feira, quando o avião passou Ele pousou, vem canapístola, menina bonita, me dê logo o seu amor Ô minha gente, rei Zab, só da Viçosa, fazenda só por virosa, baiana só por farol Ô minha gente, dinheiro só de papel, carinho só de moleque, a vida só Maceió Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Ô Viçosa do nosso Brasil, eu longe de ti a saudade me mata Sois de prata, cidade mimosa, teu nome é Viçosa, princesa da armata Esse ano eu vou ensaiar, eu posso cantar as pecinhas da vila Faz a fila, menina, cuidado, que vai ser gravado pra ir pra Brasília Faz a fila, menina, cuidado, que vai ser gravado pra ir pra Brasília Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, biatata, esse coco saboroso também quero experimentar Biatata, biatata, o que foi que a nega disse quando avistou a sinhá Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Morena, boa, morena, boa, morena, você vem da terra das Alagoas A terra é boa, a terra é quente, a terra tem tanta coisa que a gente fica contente Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, biatata, esse coco saboroso também quero experimentar Biatata, biatata, o que foi que a nega disse quando avistou a sinhá Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Aqui tem sol que nunca vem, morena, terra, fé, sururu e sabuti Aqui é bom, não há melhor, o Brasil é muito grande, mas aqui ainda é maior Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, biatata, esse coco saboroso também quero experimentar Biatata, biatata, o que foi que a nega disse quando avistou a sinhá Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Cabadanado, tá com a festa, me escapola e sua venta dá um pole pro ferreiro trabalhar Para papai eu disparei minha combreia, meu louro de carro pé eu vi a poiva derramar Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Você não dá pra vadia na minha fala Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Cabadanado, não tiver coragem eu tenho Vai dizer senhor de engenho que secado tá no chão Corra de peça, vá na mata, tudo tem bom Pega uma roda de cipó, mó de fazer amarração Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha A meia noite eu me encontrei com um bisome O peste quase me põe, eu quase morro de gritar Saquei de costa, caí dentro do barreiro Eu já vi bicho ligeiro na roda do meu cunhado Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Três cocos, siricora, miudinha Biatata, biatata Três cocos, siricora, miudinha, miudinha Eu também tô nesse coco, também quero improvisar Três cocos, ciricora, miudinha, miuda Esse coco saboroso você pôr em nome da Três cocos, ciricora, miudinha, miuda Três cocos, ciricora, miudinha, miuda Meu São José, dá-me licença Para o pastor e o dançar Viemos para adorar Jesus nasceu para nos salvar Viemos para adorar Jesus nasceu para nos salvar Boa noite, meus senhores todos Boa noite, senhoras também Somos pastoras, pastorinhas belas Que alegremente vamos a Belém Somos pastoras, pastorinhas belas Que alegremente vamos a Belém Boa noite a todos por nossa chegada A nossa Diana foi quem deu entrada Mestre contra mestra, beleza elas são Com as pastorinhas de cada cordão Mestre contra mestra, beleza elas são Com as pastorinhas de cada cordão Mestrela do Norte, cruzeiro sagrado Vamos dar um viva ao cordão carnado Mestrela do Norte, cruzeiro do Sul Vamos dar um viva ao cordão azul Borboleta pequenina Saia fora do rosal Já nasceu Jesus menino Hoje é noite de Natal Borboleta pequenina Saia fora do rosal Já nasceu Jesus menino Hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Vem cá, companheiras Formalizar Que a nossa alegria é sem igual Trazemos o livro na mão Que é para nos ensinar Que a nossa escola é batuta Não tem, não tem igual No palco onde dançamos Tem todos que se alegrar Saudades vamos deixar No palco onde dançamos No palco onde dançamos Tem todos que se alegrar Saudades vamos deixar Adeus é tarde Devemos partir O dia amanhece Queremos dormir Adeus é tarde Devemos partir Devemos partir O dia amanhece Queremos dormir Vivo Engarnado Vivo Engarnado Vivo Adul Vivo Vivo Pastorinho Alagoando Viva Se inscreva no canal Fui pra Cuba pra ver o swing de lá Do balanço de Cuba o Brasil vai gostar Fui pra Cuba prender o merengue de lá Vim de Cuba lançando malícia no olhar Merengue anda ao balanço das ondas do mar Mar que banha Havana é o mar de Ponta Verde, Maceió Sol que queima Havana é o sol de Jatioca, Maceió Sal de Paju, Sahara, Doce, Mundau Francês, Escancara, Arriba, Sururu Ô, Maceió, é trem, moleque, um homem só Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Ô, Maceió, gogó da emai, que saudade, ai, que dó Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Ô, Maceió, é trem, moleque, um homem só Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Ô, Maceió, gogó da emai, que saudade, ai, que dó Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Fui pra Cuba prender merengue, de lá Fui pra Cuba prender merengue, de lá Vim de Cuba prender merengue, balanço, swing, forró Merengue, balanço, swing, forró Mar que banha vana, é o mar de ponta verde Maceió Sol que queima vana, é o sol de jatioca Maceió Sal de Paju, Sahara, Doce, Mundau Francês, Escancara, Arriba, Sururu Ô, Maceió, é trem, moleque, um homem só Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Ô, Maceió, gogó da emai, que saudade, ai, que dó Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Ô, Maceió, é trem, moleque, um homem só Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Ô, Maceió, gogó da emai, que saudade, ai, que dó Vim de Cuba lançando merengue, balanço, swing, forró Ai, 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 arriba, sururu Ô, Maceió, M-A-C-E-I-O, Maceió Ô, Maceió, M-A-C-E-I-O Maceió Maceió das Alagoas, Maceió de Jaraguá Maceió das águas boas, Maceió do pãe de mar Das jangadas, das canoas, o prazer de lhe abraçar Ô, Maceió, M-A-C-E-I-O Maceió, Maceió, M-A-C-E-I-O Maceió da pajussara, da piscina natural Maceió da jadiuca, da respinga, do pontal Da cultura americana, Maceió é a capital Ô, Maceió, M-A-C-E-I-O Maceió, Maceió, M-A-C-E-I-O Guerreiro, cheguei agora Para pulsar no coração da América Pra fazer festa, pra mostrar a nossa raiz Pra dizer que é mais feliz quem provar de Maceió Ai, que saudade danada, não posso nem recordar Me lembrei do meu xodó, lá de Maceió e das coisas de lá Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Eu queria voltar pra Maceió M-A-C-E-I-O, Maceió Ei, Maceió, M-A-C-E-I-O Ei, Maceió, M-A-C-E-I-O Maceió, ei, Maceió Maceió das Alagoas Maceió de Jaraguá Maceió das Águas Boas Maceió do Pai de Mar Das jangadas das canoas O prazer de lhe abraçar Ei, Maceió M-A-C-E-I-O Maceió Ei, Maceió M-A-C-E-I-O Maceió da Pajussara Da piscina natural Maceió da jadiuca Da restinga do pontal Da cultura americana Maceió é capital Ei, Maceió M-A-C-E-I-O Maceió Ei, Maceió M-A-C-E-I-O Ei, Maceió M-A-C-E-I-O Maceió Ei, Maceió M-A-C-E-I-O Ei, Maceió Ei, M-A-C-E-I-I-O M-A-C-E-I-O Ei, Maceió Pra vida ser Da cor do céu azul De mar ao índio É só rimar Amor e mar E amar Maragogi É Maragogi Perolba, São Bento e Barra Grande É Maragogi Perolba, São Bento e Barra Grande Estrela do mar Que brilha no norte de Alagoas Eu vou mergulhar Nas piscinas, nas galés Eu beira mar É tudo De tantas praias boas Vou me espreguiçar Nos salinas, nos chalés É Maragogi Perolba, São Bento e Barra Grande 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 É lar, doce e mar A simplicidade das pessoas Se é pra festejar É o ouro, é o dez Deixa eu lhe chamar De vizinha boa das coroas Deixa eu lhe abraçar Sua costa é o meu convés É Maragogi Perolba, São Bento e Barra Grande 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 Estrela do Mar Que brilha no norte de Alagoas Eu vou mergulhar Nas piscinas, nas galés É o beira-mar Reduto de tantas praias boas Vou me espreguiçar Nos salinas, nos chalés É Maragogi Perolba, São Bento e Barra Grande 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 É Lar, Doce Mar É Lar, Doce Mar A simplicidade das pessoas Se é pra festejar É o ouro, é o dez Deixa eu lhe chamar De vizinha boa das coroas Deixa eu lhe abraçar Sua costa é o meu convés É Maragogi Perolba, São Bento e Barra Grande Estrela do Mar Perolba, Norte de Alagoas Maragogi, São Bento É o beira-mar Maragogi, Barra Grande Tantas praias boas É Maragogi É Maragogi Nas piscinas, nas galés É Maragogi Nos salinas, nos chalés É Maragogi É o ouro, é o dez É Maragogi Sua costa é o meu convés É Maragogi Perolba, São Bento e Barra Grande É Maragogi Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Alagoas tem joias tão raras Que os meus olhos não cansam de olhar Uma delas é estuparjussara Praia linda engastada no mar Quando a lua no céu aparece Pajussara se enfeita ainda mais Vem a brisa rezar uma prece Entre as folhas dos seus coqueirais Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Das noitadas felizes nas ostras Bons amigos que choram até Que saudade da vica da pedra E dos banhos lá no Catolet E dos banhos lá no Catolet Recordando essas coisas tão boas Sou feliz, sou feliz, não me sinto tão só Toda gente que sai de Alagoas Coração deixa em Maceió Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade, ai, que dó Viver longe de Maceió Viver longe de Maceió Viver longe de Maceió